Bem pior que eu, você, que não deixa ela e nem deixa de viver, bem pior que eu, você, desconta a sua raiva em duas horas de prazer. Que Marília Mendonça mexe com o coração de muita gente é inegável, né? A cantora, que faleceu no dia 5 de novembro de 2021, depois de um acidente aéreo, deixou um legado para a música sertaneja e na memória do país. Tanto é que a imagem e o nome dela passaram a ser estampados em vários lugares. Esse hospital de Cristianópolis, onde Marília nasceu, tem o nome da cantora. Esse painel do artista Fábio Gomes, de Trindade, estampa a dona de uma voz que foi trilha sonora da vida de muitos fãs. Nosso Mercado da 74, no centro de Goiânia, também homenageia a artista. São várias as formas de lembrança. E nesta semana, uma delas gerou polêmica. Esse vídeo do cantor Murilo Ruf e da dupla Mayari Maraíza assinando um quadro de Marília Mendonça começou a circular. Eles estariam na inauguração do Centro Cultural, que leva o nome de Marília, em Alto Horizonte, cidade a mais de 360 quilômetros de Goiânia. Um colunista escreveu que a inauguração aconteceu sem a presença e autorização da família de Marília. A situação gerou polêmica. A notícia foi amplamente divulgada em sites de notícias. Mas tudo não passou de um grande mal entendido. Diante dessa situação e da repercussão do caso, a Prefeitura de Alto Horizonte entrou em contato com a Record TV Goiás para esclarecer os fatos. Nós vamos conversar agora, aqui com a Secretaria de Cultura, a Jeane Cristina Reis, que vai explicar um pouco para a gente. Jeane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Esse projeto, ele ainda não está pronto, né? Cerca de 10% dele foi construído. Por enquanto, a gente tem a construção dos camarins e a cobertura do palco. Murilo Ruf e Mayari Maraiz, além de outros cantores, estavam em Alto Horizonte, no espaço onde o Centro Cultural será construído, fazendo shows. Na ocasião, deixaram os autógrafos no quadro. Ele foi mostrar o material que a gente já tem para o Memorial Marília Mendonça, que é um projeto bem interessante, de uso da comunidade. A assinatura foi só um registro. A nossa intenção é que todos os cantores que vieram ao município deixem uma lembrança no nosso município, assim como a Marília deixou marcado em todos os corações dos autores antigos. Esse é um esboço de como o Centro Cultural ficará depois de pronto. Além do palco, com espaço para receber 5 mil pessoas, que já está pronto, o Centro Cultural terá um memorial dedicado a Marília Mendonça, uma estátua dela de bronze, um auditório para 300 pessoas, salão de eventos, praça de alimentação e estacionamento. A obra deve custar 6 milhões de reais aos cofres públicos. Até agora, 10% dos trabalhos foram executados. A prefeitura deve abrir, neste mês de maio, um processo licitatório para dar andamento à construção. A previsão é de que o Centro Cultural Marília Mendonça de Alto Horizonte seja, de fato, inaugurado só no final de 2024. A Secretaria de Cultura informou que o projeto foi aprovado pela família da cantora. A dona Ruth foi comunicada, a gente enviou o material a ela, pra ela ver como que vai ficar a construção, como que vai ficar a execução do projeto. A nossa intenção é convidar toda a família da Marília, dona Ruth, e conversar com ela pra ver como que a gente vai proporcionar esse dia de inauguração. E ser aberto também a toda a comunidade, a todo o público, todas as cidades vizinhas pra essa inauguração. O nome da cantora foi escolhido pra ser colocado na nova estrutura de Alto Horizonte de Goiás, porque foi lá que Marília fez seus primeiros shows. A cidade tem um carinho imenso pela nossa eterna rainha da sofrência. É no aniversário da cidade, dia 14 de janeiro de 2012, a gente organizou uma banda pra ela fazer esse show no dia. Então foi o primeiro show da Marília aqui no início.